Salve, salve rapaz, DBS é a quadrilha Em pessoa pro Grosso no West, considero os mano que faz a rima Os mano que faz, toca atrás, representam minha firma A todos os guerreiros que tá na fé, com a mão pra cima Nem falo nada, só louco então já sabe quem chega Tem esse sangue que é bom, é precioso, preço que trigo Com a par de preto, rimador, que vem da West, favela Eu sei quem é, de caraca já parece, meu mano, eles vão de pé Fortaleça minha fé, neguinho, eu vejo ali que a favela quer curtir O sorriso do neguinho, quando ouve o sol do louco aqui Me lembra infância, bem longe da ganança, estudo pras crianças Aumenta a esperança, ó meu, já fui menino, também vim O extermínio de uma par de mano meu, que também já foi menino Miseria e planta, o que é sonho de criança, a Barbie, a bola, o Atari Perdei importância, então me diz, que é que sobra disso aqui Se eu confio no que é assim, seus moleque vira homem Vai ter refém, uma par de superman, vai ter 12 e 16 Uma par de morte, eu digo, amém Não é professoria, vejo isso todo dia Foda que isso contamina, parte louca aqui da fila Pra meu senhor e apocalipse se citou Várias coisas que estou vendo, eu resumindo Com que traz a dor Eu refeitei, cada quebra em sua lei Do lugar onde passei, cada um tem uma história Eu sei Que fogo agora é do normal, a mãe que chora Tem fumaça qualquer hora, e uma par de louca A mil por hora Eu prossegui, o rap é missão pra mim Eu não posso desistir, nem o louco que é estrão Por fim Não só não é se o dia a dia faz os testes A favela reconhece, Deus quer ver Eu vou sim, vai dar quando, mas é o fim Se tá ligado, não vacila Vai na fé, na certeza Vai Vejo o que Lá de planos desistam É impossível, enfim, um bom lugar Tá de pé, com firmeza Pra quem é, pra quem vai Pra quem vai Parar o convite Na missão, na guerra No buraco, em titi Entra o bom, me ligou Minha doa, no Vou pegar esse bonde Pra subir o vapor De lobaco ou de ouve De borrada ou de afeto Brincadinho no traço Que a moral é que faço Assim, passo a passo Sem fala, sem raço Vamo com a vida na bota Pra aceitar o aço Chão Bonadauro, Chão Bonadauro Ganhou medalha de merda E tinha mais chora alto E pra belê Roupa o suei Roupa o suei Fique naia, deu em casa Pede pra morrer Mandou fumaça puar Valeu o bicho pegar Mandou fumaça puar Pra mim, ganhou bete matar Vai Pra empurra, pra Felizmente eu que ia De Caracas City Zona Oeste e Jaraguá Isso tem que mudar Isso tem que mudar Seja aqui, seja ali Tui a foca, churri Após a tempestade O arco-íris vai abrir Pedrinha, maçarim Fuxi, até esqueci BMS é a quadrilha Negralha na missão A hora que quiser Conte conosco, ladrão Só Negralha Preto bom, preto bom Só Negralha Preto bom, preto bom Vou vou sim Vagabudo vai ter o fim Se falem de ele Então não vacila Vai na fé Na cerveza Vai, vai, vai Pés o que Vale, mano, desiste aí É impossível É que o bom lugar Tá de pé, teu firmeza Vai, vai, vai De novo, moleque Não sou da Zona Oeste Que pra sobreviver Tem que ser, meu Diante dos dentes Contrei no rap A minha salvação Recebi, enfim, o nome Desenvolvi, meu E fiz o som Fico feliz Ao meu Israel feliz Seu pivete expôs eu vi Tudo isso é o lado bom Daqui Também rezei Pelo preto e o dinê E a Dei Eu quero bem Minha mãe, Dona Maria Eu sei Tudo guerreiro Dos caras Só maconheiros Só pessoa sem dinheiro Não herdeiro Daquele jeito É só você No rolê Dentro do trem No busão Metrô ou além No salão Em show Em casa Não sou aqui Mas também Barueri De Osas Que tá pepido Minha louca De Jardim Eu registrei Só o nome Eu não lembrei Vale o louco Que trompei Desde o início Em novembro Que é meu respeito Cada um Na sua humildade Oi, já sabe Fabela faz parte Dessa listada Que Povos Cada mundo Vai até o fim Se tá ligeiro Então não vacila Vai na fé Vai na certeza Vai lá Vejo que Para os manos Existe aí É impossível Enfim o do lugar A cultura Vai que tem tão firmeza Vai que vai Quero ouvir Vão vou se É muito louco É muito louco Vai que tem tão firmeza Não sou herdeiro Não sou herdeiro Não sou herdeiro Vagabundo Quer dinheiro Não sou herdeiro Não sou herdeiro Não sou herdeiro Não sou herdeiro, o vagabundo quer dinheiro Salve, salve, vagabundo